Durante a entrevista coletiva, o presidente da Agência de Atração de Investimentos do Piauí detalhou os últimos acordos firmados pelo governador Rafael Fonteles para a produção de energia limpa. Os memorandos de entendimento no exterior para a construção da maior planta de hidrogênio verde do mundo prevê investimentos de 14 bilhões de euros, 60 bilhões de reais. Mas lembrando que para produzir essa quantidade de hidrogênio nós teremos aí uma quantidade ainda maior, duas vezes isso, de energia solar e eólica. Então a conta é de o dobro só de produção. São 60 bilhões de projetos vinculados ao hidrogênio e 120 bilhões de projetos de geração de energia eólica e solar. O projeto do Piauí vai produzir 10 gigas de hidrogênio verde. Os acordos pré-estabelecidos já têm potenciais compradores. A primeira etapa deve ser concluída em 2027 com investimentos de 15 bilhões de reais. Dentre todos os projetos no mundo, o projeto do Piauí entrou numa velocidade muito significativa por conta disso. Então a presidente da União Europeia tem a agenda marcada. Obviamente a agenda com o presidente Lula, a pauta principal vai ser a questão do acordo Mercosul-União Europeia, mas já consta na agenda deles tratar dessa discussão do projeto do Piauí. A zona de processamento de exportações de Parnaíba e o porto de Luiz Correia vão facilitar a implantação dos projetos que devem ser concluídos até 2035. O Piauí é considerado um estado singular, com muito sol, água e vento, condições ideais para a produção de hidrogênio verde. O estado tem o maior lençol freático do Nordeste, água em abundância. Está em construção, a dragagem que permite com que navios, embarcações cheguem ao porto está em um estágio bem avançado. E aí a infraestrutura do entorno, a retroária chamada, o pátio, a guarita que vai ser entregue, toda a área administrativa, infraestrutura que também às vezes a gente não observa, porque ela é subterrânea, então ela é aterrada, parte dessa infraestrutura. Então a gente vai entregar esse condomínio pronto para que as empresas, que serão as concessionárias, elas iniciem as suas instalações.